Muito boa tarde. Nós estamos aqui, mais uma vez, dando prosseguimento a esta excelente atividade patrocinada pela Academia Brasileira de Letras e trazendo para o nosso público, não só o público do teatro que é presente, mas o público que nos vê e que nos ouve e nos acompanha pela internet. Esta sucessão de encontros de música de câmara com a presença dos mais renomados compositores e artistas, dos mais variados instrumentos musicais, que, vivendo no Brasil, ou fora do Brasil, representam esse progresso da música clássica pelo mundo. Hoje, antes de começar, eu gostaria de dar três informações. A primeira, como já viram, eu não sou, por uma série de razões, o professor e acadêmico Marco Luquezzi. Infelizmente, dois compromissos na mesma hora, ele não tem o dom da ubiquidade, de modo que ele me pediu que estivesse aqui e eu o faço com muito prazer. Em segundo lugar, dizer que nós iniciamos hoje, e por isso muita gente não sabia dessa mudança de horário, nós iniciamos hoje um novo horário, porque geralmente essas representações musicais terminam em torno de sete e meia, oito horas da noite. E aqui, onde se situa a Academia Brasileira de Letras, na Avenida Presidente Wilson, depois das seis horas, já se torna um horário perigoso para a movimentação na rua. De modo que os que estavam, os que são responsáveis pela nossa apresentação, acharam melhor que as nossas atividades começassem às 12h30 e assim terminando às 1h30, mais ou menos, às 13h30. Isso significa que o movimento pela rua ainda é pacífico, sem dano pessoal a qualquer colega que venha, qualquer amigo que venha assistir a essa cerimônia. E a terceira informação é dizer à plateia e às pessoas interessadas que a próxima reunião da Câmara, de Música de Câmara, nós teremos aqui a comemoração do centenário do Hans Rockefeller. De modo que é interessante a presença, porque sempre estamos diante de excelentes músicos. Hoje, como sabem pela programação que foi distribuída, nós teremos aqui o conjunto Rio Grande, e essa denominação não é à toa, é porque se trata de três artistas, três grandes representantes dos instrumentos musicais, todos eles oriundos do Rio Grande do Sul. de modo que os três componentes são Hugo Pilger, que é responsável e admiravelmente bem responsável pelo violoncelo, Ney Fiolkov, responsável pelo piano, e Cármelo dos Santos, responsável pelo violino. São três grandes mestres dos seus instrumentos, e que vêm trazer as composições, não só de um clássico internacional, que é o Tchaikovsky, mas também um grande representante da música brasileira, infelizmente ainda não pouco divulgada entre os brasileiros, que é o Breno Blauja. de modo que eu pediria que comparecessem ao palco esses três grandes representantes que vão deliciar a plateia presente e da internet, hoje, aqui na Academia Brasileira de Letras. De modo que os nossos grandes músicos tenham a bondade de chegar ao palco. Sucesso, sucesso, Ney, muito sucesso. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecemos a presença de todos vocês aqui. Nós começaremos o concerto de hoje com um compositor gaúcho também, que teve uma carreira dupla de médico e músico, que é Breno Blauja. E ele estudou em Porto Alegre com Enio de Freita e Castro, e aí começa a primeira semelhança com o Ney, porque o Ney também estudou com Enio de Freita e Castro, e como Breno Blauja também teve uma carreira de médico. Então nós temos aqui uma representação viva do que foi Breno Blauja. Breno Blauja depois estudou no Rio de Janeiro com Newton de Padua, que foi um grande violoncelista, amigo de Vila Lobos, professor de composição de vários músicos importantes aqui no Rio de Janeiro, e também Paulo e Silva. Depois, em 1963, ele se mudou para São Paulo e lá estudou com Camargo Guarnieri. Das suas obras mais significativas, talvez a mais conhecida seja o concertino para oboé e orquestra, mas ele tem diversos duos para instrumentos diversos e também dois quartetos de cordas. Nós tocaremos, então, o trio, que é um trio muito interessante, tem um caráter, de certa forma, nacionalista, apesar de ele ter, como o Ney mesmo falou lá no camarim, uma carreira muito parecida com Cláudio Santoro, na qual ele também desenvolveu o trabalho com a música do Decafônica, mas ele, no final da sua vida, voltou ao nacionalismo. E, então, a gente toca para vocês um trio de 1960, em três movimentos, Choro, Noturno e Galhofa. Muito obrigado. Apertei um mute aqui, que agora ficou um negócio colorido aqui. Alô, alô. Alô, alô. Desligou agora. Desligou agora. Ficou verde de novo. Pânico. 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 . 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Queríamos agradecer E aí E aí E aí E aí E aí Em来ام E aí E aí Estamos falando e a nossa madrinha aqui também, junto com a Fiorella, que também está presente aqui, que foi a catalisadora dos gaúchos desgarrados pelo mundo aqui. Então, vou passar aqui para o Ney, porque ele vai explicar exatamente o trio que a gente vai tocar agora. Muito boa tarde, agradecendo a presença de todos, com muita emoção de estar aqui, Academia Brasileira de Letras, um ícone para todos os brasileiros. E agradeço também o honroso convite. Um pouquinho sobre Tchaikovsky e esse trio. Tchaikovsky ficou muito famoso por seus balés e suas sinfonias, o concerto para piano, o concerto para violino, mas também produziu a música de câmara. E esse trio é uma das obras mais importantes da literatura de trio, que não é uma combinação que os compositores gostavam muito de escrever. Alguns se recusavam a escrever para essa combinação. O Tchaikovsky tanto que produziu só um, porque ele achava essa combinação bastante estranha para combinar as sonoridades. Ele compôs esse trio, de um tamanho imenso, em homenagem ao Nikolaus, ou Nikolau Rubinstein, que foi um dos fundadores do Conservatório de Moscou, um lugar onde o Tchaikovsky conseguiu seu primeiro emprego por vontade, por reconhecimento da qualidade que Tchaikovsky tinha já como aluno do conservatório. E o Rubinstein, esse Nikolau Rubinstein, quando de sua morte, Tchaikovsky escreveu essa obra grandiosa para ele, tem um caráter elegíaco, ela é uma obra de grande lirismo e grande intensidade. A gente ouve a influência do balé na vida do Tchaikovsky, como na música russa é importante a dança, e como ela está presente na escrita dos vários gêneros. E esse trio é composto de um primeiro movimento, bastante extenso, e um segundo, que são tema e variações, onde tem trabalho para todo mundo, aliás, durante todo esse trio, e termina com a grande marcha fúnebre. Espero que vocês apreciem. O que é que vocês acham? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?